Estados Unidos da América, Reino Unido, Austrália, Coreia do Sul, entre outros países, fizeram um comunicado à nação americana e às nações apoiadoras dos Estados Unidos que iriam realizar um ataque ao Iêmen. Os alvos principais eram bases em resposta a ataques de mísseis do grupo Holtz. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje vamos falar do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Tudo isso é derivado do conflito entre Israel e o Hamas lá na Palestina e os Estados Unidos responderam com força militar naval e também força militar aeronaval a bases dos Holtz no Iêmen, eles que já atacaram mais de 20 navios no Mar Vermelho e nas imediações. Então os Estados Unidos resolveu dar uma resposta de fogo a toda essa situação. Situação essa que pela primeira vez na história foi catalogado de uso de míssel balístico antinavio e isso preocupou não só os Estados Unidos, mas também as outras nações parceiras dos americanos, visto que esses países possuem vários navios, não só navios militares ou mercantes, mas também navios civis de comércio na região. Os Estados Unidos então tomou frente e decidiu realizar esse tipo de ataque. Outros países responderam de forma negativa, como é o caso do Irã, diz que isso foi uma severa violação do espaço de defesa, não só aéreo, mas também do espaço terrestre do Iêmen. Os Estados Unidos e seus aliados cometeram um grande erro. Como sabemos, o Irã é um dos grandes apoiadores do grupo Hothis lá no Iêmen e esse grupo vem recebendo apoio logístico, não só de outras nações, mas também fortemente do Irã. Países como Bahrein também apoiou os Estados Unidos nessa situação e os Estados Unidos realizou ataques aéreos com mísseis à terra, além também de bombas. E os Estados Unidos também realizou vários ataques com mísseis navais, utilizado então principalmente o modelo Tomahawk americano, entre outros sistemas de mísseis de menor potencial. Os Estados Unidos deixou bem claro que essa situação ainda não terminou e que ainda podem ter outros alvos a serem designados e escolhidos e poderá haver respostas mais severas em caso o pessoal dos Hothis continue atacando as embarcações ou ameace outros aliados americanos. A situação no Oriente Médio vem se degradando há algum tempo, nós vimos que Israel e Palestina, no caso Israel lutando na Palestina contra o grupo Hamas, já deu as suas evoluções com o Hezbollah também atacando Israel através do Líbano. E essa situação vem sim se calamizando aos meses e não existe nenhuma prova de que isso estará resolvido em pouco tempo. Sabemos que os conflitos no Oriente Médio demoram muito tempo para poder acabar. É um povo que gosta do combate e acaba também não desistindo, até não ter jeito mais. E temos exemplos claros, os Estados Unidos e o Afeganistão, mais de 20 anos de combate, além também do Iraque. Os Estados Unidos, ao que parece, estão tentando abrir uma nova frente no Oriente Médio e dessa vez pode ser contra o Iêmen e com a resposta contra o grupo Hothis. Esse grupo parece ser muito bem armado, inclusive eles postaram um vídeo nas suas redes sociais utilizando o caça americano do modelo F-5 Tiger II. Eles estavam pilotando a aeronave e demonstrando também que tem capacidades aéreas. Seria a primeira vez que um grupo considerado terrorista teria uma aeronave de caça supersônica. Logicamente é só um F-5, mas isso é diferente do que já tenha se visto anteriormente. Também, o outro fato interessante é que é pela primeira vez na história, qualquer grupo ou país que seja utilizou um míssel balístico que tenha designação de alvos anti-navio. Então é um grupo muito bem armado, muito bem preparado, incluindo, tem notícias que eles conseguiram abater mísseis americanos com sistemas de interceptação e defesa anti-mísseis e sistemas anti-aéreos. Então, se for analisar bem, eles estão até melhor do que muitos países por aí que são gigantescos e não tem nenhum sistema de defesa para médio e longo alcance. Nós não precisamos nem citar nomes aqui nesse vídeo. Então, esse vídeo aí foi para esclarecer essa situação, muitas perguntas do que aconteceu. A princípio é somente um ataque preventivo, ainda não é um conflito mais aprofundado, mas pode mudar tudo com grande velocidade. Se você gostou, peço a você que deixe seu like, se não é inscrito, possa se inscrever no canal e apoiar o trabalho do canal Geo Militário. Muito obrigado por ter assistido, deixe suas opiniões, até uma próxima oportunidade, fiquem com Deus e valeu! www.youtube.com.br www.youtube.com.br www.youtube.com.br